Seja bem-vindo ao passo a passo. Neste vídeo, eu vou ensinar como resolver a integral por mudança de variável de 1 sobre o cosseno ao quadrado de x vezes 1 mais 2 vezes a tangente de x elevado ao cubo. Bom, para resolver essa integral, eu primeiro vou aqui separar os componentes, né? Eu tenho aqui, ó, 1, não, tem aqui, cosseno ao quadrado de x, multiplicando essa 1 mais 2 vezes a tangente de x ao cubo. Se eu separar os componentes, eu vou ter isso daqui. Isso aqui é o mesmo que a secante ao quadrado de x. E nesta configuração, eu tenho a possibilidade de anular este termo e simplificar a minha integração. Portanto, eu vou usar esta configuração aqui. Agora, tendo esta configuração, eu vou aplicar mudança de variável. Eu vou pegar o termo que eu tenho aqui, ó, 1 mais 2 vezes a tangente de x, vou chamar de t. Vou derivar este termo, derivando, vou ter aqui, ó, a derivada do t, que vai ser 2 vezes a secante ao quadrado de x dx. Vou isolar o dx. 1 sobre t elevado ao cubo vezes dt dividido por 2. Este 2 que está dividindo dt, eu passo ele aqui para trás da integral. Por quê? Porque ele vai multiplicar toda a minha integral. Então, eu vou ficar aqui com 1 meio vezes a minha integral. Esse t que está ao cubo, eu vou jogar ele para cima, então vai ficar t elevado a menos 3. Por quê? Porque esta configuração me permite aplicar a propriedade integração imediata. A integral imediata de t elevado a menos 3 é t elevado a menos 3 mais 1 sobre menos 3 mais 1, multiplicado por meio. Isso vai me dar, ó, t elevado a menos 2 sobre menos 2. Eu tenho esse menos 2 aqui, multiplico por meio, eu vou ter menos 1 quarto. O t que estava aqui em cima elevado a menos 2, eu passo ele para baixo, o 2 fica positivo. Agora, a única coisa que eu tenho que fazer é o quê? Retornar o valor de t. Retornando o valor de t, eu vou ter isso aqui. A resposta final, portanto, vai ser menos 1 quarto vezes 1 sobre 1 mais 2 vezes a tanhante de x ao quadrado mais a constante. Tchau. Tchau.